Fala galera, e nós aqui de novo no DCS hoje, fazendo mais um vídeo do F4E Phantom, mais um tutorial pessoal. Eu tinha feito um lançamento do AGM-65 modelo D, modelo D que ele tem um zoom. É, não achei necessário não, amor, vou fazer, vou ter que fazer outro vídeo aqui do modelo A. O modelo A é aquele modelo de TV, ou seja, a visibilidade dele é muito ruim, muito ruim mesmo. Deixa eu tentar ver se eu tenho uma foto aqui. Eu acho que não é nenhuma dessas, não, não é não. A visibilidade dele é ruim demais. Então vamos presumir que você assistiu o vídeo anterior, basicamente a mesma coisa. Vamos apontar o sensor para um waypoint nessa foto de satélite, e vamos disparar o míssil em qualquer coisa que a gente vê lá. Então basicamente, aonde o sensor bater lá, é onde tem os alvos. Se você assistir o vídeo anterior, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então vamos fazer um lançamento. Olha o vídeo anterior pessoal, que eu já mostrei quais são os comandos que você precisa. É só para o vídeo ficar mais curtinho aqui, e vocês acessarem o meu canal. É, caminhado, vocês não estão acessando o meu canal não. É por isso que eu falo, olha no vídeo anterior que eu tenho os comandos lá. Deixa eu carregar a missão aqui, para ela ficar mais curtinha ainda, que é coisa simples. O AGM-65 em qualquer... Rapaz, eu estava pensando aqui. Desde que esse caboclo foi lançado, tem, é simples demais. Aqui ele ficou mais simples. O único problema é que todo mundo sabe, né? Navegar com o F-4 é uma coisa meio esquisita, para quem não está acostumado, né? Eu fico imaginar aqueles caboclinhos da Segunda Guerra Mundial, vi. É por isso que aqueles bombardejos... É aquele... Aquela frota de avião. Dezenas de aviões, centenas de aviões, jogando um monte de bomba para acertar uma. Nossa Senhora, com esse aqui não é muito diferente não, pessoal. Não é muito diferente não. Deixa ele carregar aqui, vamos ver lá. Vou ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Eu já mostrei os comandos, então não vou mostrar de novo não. Maverick, versão A. Modo AG. Master Armas, seleciono o pilone. Modo Direto. E aqui já está selecionado. É modo TV. Como ele está aqui, ele está registrando ele. Aqui não precisa, aqui não, aqui não. E aqui é o principal. Radar de TV. E ligou, né? Os comandos para acessar esse aqui eu já mostrei, pessoal. Acesse o vídeo anterior que vocês vão ver. Vendo essa posição aqui do mapa, tem alguns alvos. Nós vamos lançar os Maverick aqui. Vamos lançar os Maverick aqui. Deixa eu acelerar lá. Vou descer a mais ou menos 10 milhas. Esse é o F4E Phantom, fazendo um lançamento de AGM-65, versão A. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa para vocês lá, senão fica difícil. 16. A ideia é acessar esses dois aqui, ó. Depois eu vou usar o modelo Alt mais C. Então, aqui tem um alvo, aqui tem um alvo. Depois eu vou lançar o modelo G, né? Essa estrutura física. Vamos ver se ele consegue destruir ela. 13 milhas. Então, se você viu o vídeo anterior, isso aqui é simples, hein, pessoal? Por isso que eu nem mostrei os comandos aqui. Assista o vídeo anterior, que eu mostrei lá os comandos de... Além desses aqui, que é configurar, né? Mas, peraí, deixa eu mostrar, senão vocês ficam dando dislike no meu vídeo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui aciona o Maverick, se tiver zoom, ele vai dar um zoom. Esse aqui é para travar o alvo. Só que ele trabalha junto com esse. Então, você aciona esse e esse aqui, para ele deslocar. Só esse aqui não desloca. Mas, se você fizer o S e depois deslocar o sensor, ele desloca. Entendeu? Bora lá. Vamos começar a descer. Lembra da foto? Ó. É difícil de acreditar, né? Mas era assim mesmo, pessoal. Peraí, deixa eu apontar para lá. Olha lá, ó. Tá simples, olha lá. Vou até dar um zoom para vocês. Zoom não, vou dar pausa. Olha lá, ó. Vou dar um zoom, senão você não... É ali, é a mesma foto. Olha lá. A curva do rei. Eu estou indo na mesma aproximação que a foto foi tirada. Então, não tem erro, ó. É, né? Mala. Saindo da pausa. Vou ver se eu disparo com a mão. Vou ligar o piloto automático. Não tem jeito, não. Estou dando o S. Olha lá, ó. Vou deslocar o sensor. Observe que não tem zoom. Está vendo que pontinho preto lá? É o alvo. Travou, não. Travou, travou o fogo. S. Olha lá, do lado esquerdo dele. Olha lá, travou o fogo. Esse aqui é o A, viu? É, parceiro. Não erra, não. Não erra, não. O problema é a gente chegar no alvo e travar, né? O único problema é isso. Chegar no alvo e travar. Ali, ó. O próximo vídeo vai ser com o modelo G. É, eu queria achar uma ponte aqui. Eu vou ver se eu acho uma ponte para ver se ela destrói ponte. Vou lançar dois mísseis em uma ponte? Ai, ai, ai. Vou ver se eu acho uma ponte. Se não der, eu vou usar esse alvo aqui. Copiou? Naquele esquema, gostou do vídeo? Pode dar um like aí, pessoal. Não tem problema não. E pode assinar o canal. Não, eu não acho ruim não. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.